Mas deixou ela toda elegante, pra falar que é nossa mulher Deixou ela trepada no ouro, estilosa numa santa fé Ela sempre quis um castelo encantado, sempre quis um príncipe ao seu lado Montar em cima de um cavalo branco, sair desfilando no reino dourado Mas a firma tá modernizando o século XXI, vou explicar como tá Príncipe é o chefe, cabalo, hornete, e o castelo, mansão, beira-mar Uma R1 anuncia a chegada, da mais braba, sinistra do chefe Donzela do crime, cheia de brilhante, folga de Megane e uma Juliette Roda no peito com a sigla do 15, a mais foda temida do Mou A grossura da Cartier dela, tá valendo um Ford Fusão novo Patroa do Toro, andar de Ferrari, aquele dos novo de cor amarela Embrazada num camaro branco, uns pensa que é filme, pensa que é novela Mas não é, é a vida dela, a vida que ela leva no seu dia a dia A rotina normal, sair e gastar, torrar a vontade, o cifrão da firma Whisky importado com gelo de coco, marola exalando de dentro da nave Se você quer ter o que ela tem, anota bem todas as suas vantagens Vai ter tudo o que você quiser, a primeira cama tem o que merece Essa é a receita Venda, 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 venda pro chefe Venda pro chefe, tu quer fama, quer poder, quer um camaro, uma hornete Venda, 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 venda Mas deixou ela toda elegante, pra falar que é nossa mulher Deixou ela trepada no ouro, estilosa numa santa fé Ela sempre quis um castelo encantado, sempre quis um princípio ao seu lado Montar em cima de um cavalo branco, sair desfilando no reino dourado Mas a firma tá modernizando o século XXI, vou explicar como tá Princípio é o chefe, cabalo honete, e o castelo, mansão beira-mar Uma e um anuncia a chegada, na mais brava sinistra do chefe Vamos lá do crime, cheia de brilhante, forga de megane e uma Juliette Gorda no peito com a sigla do 15, a mais foda temida do morro A grossura da carte é dela, tá valendo um pó de fusão novo Patroa do touro, anda de Ferrari, aquele dos novo de cor amarela Embrasada num camaro branco, os pensa que é filme, pensa que é novela Mas não é, é a vida dela, a vida que ela leva no seu dia a dia A rotina normal, sair gastar, tô à vontade, o cifrão da firma Whisky importado com gelo de coco Marola exalando de dentro da nave, se você quer ter o que ela tem Anota bem todas as vantagens, vai ter tudo o que você quiser A primeira dama tem o que merece Essa é a receita Venda, 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 venda pro chefe Dada, dada pro chefe, vem, vem, venda pro chefe Tu quer fama, quer poder, quer um camaro, uma hornete Venda pro chefe, se quer fama, quer poder, quer um camaro, uma hornete Vai! E aí, Clismar? Terror do YouTube, quem pecha é nóis, hein?